Olá, bom dia! Eu sou Tatiana Gomes, da área de Estratégia de Investimentos do Banco Safra e este é o Morning Call desta terça-feira, 1º de junho. Sem contar com a referência do mercado americano, que permaneceu fechado ontem, o Ibovespa encerrou os negócios em novo recorde, superando 126 mil pontos. O índice operou em terreno positivo durante praticamente todo o pregão, sustentando no fechamento a sua quarta alta consecutiva e acumulando um ganho mensal de 6%. No mercado cambial, o real foi um dos destaques de maio, com valorização de quase 4% contra o dólar. Como temos explicado, o momento positivo para os ativos no Brasil passa pela maior resiliência da atividade e pela melhora da percepção dos investidores com relação às contas públicas. E ontem, o Banco Central informou que a dívida bruta do país, em abril, atingiu o equivalente a 86,7% do PIB, uma queda de 2,2 pontos percentuais ante o mês de março. Foi o maior recuo em mais de 10 anos nesta base de comparação. O mercado também seguiu monitorando declarações de autoridades econômicas importantes. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou ontem que a instituição está bastante otimista com as perspectivas para a economia brasileira neste ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também demonstrou confiança com a atividade, mas voltou a reconhecer que o governo pode estender o auxílio emergencial caso a pandemia se prolongue. O pagamento da última parcela do benefício está previsto para julho. Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,52% aos 126.216 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia com valorização de 0,23%, cotado a R$ 5,22. A primeira sessão de negócios de junho começa sob a influência de um dado importante. O IBGE irá anunciar daqui a pouco o resultado do PIB do primeiro trimestre. Esperamos ver um crescimento de 0,7% ante o trimestre imediatamente anterior e estabilidade com relação ao primeiro trimestre de 2020. Já em Brasília, o Congresso Nacional tem sessão marcada para discutir vetos presidenciais e projetos de lei, enquanto o Ministério da Economia, por sua vez, irá informar o saldo comercial do Brasil em maio. A agenda de hoje traz ainda uma série de indicadores industriais, entre eles o PMI dos Estados Unidos, calculado pelo ISM. A expectativa do Safra é de que o setor industrial americano tenha novamente se expandido no mês passado, com o indicador atingindo 61,5 pontos. O mercado ainda acompanhará hoje novos discursos de dirigentes do Fed, o Banco Central americano, bem como a reunião da OPEP e Países Associados sobre o nível de produção de petróleo. Estes foram os principais destaques do Moring Call do Safra de hoje. Tenha um ótimo dia, bons negócios e até amanhã!